A ideia surgiu praticamente na necessidade de se ter um festival de música independente aqui em Itaubaté. Isso daí estava praticamente em uma carência grande, não estava tendo mais movimento de banda, seja por meio de cultura independente ou até mesmo de festival, underground. Estava morta sendo mesmo a Itaubaté. Porque aqui no interior do estado não tem muito essa coisa de evento para botar as pessoas para pensar. É mais evento para ter banda, para ter música, essas coisas assim. Começamos a trocar uma ideia sobre evento e tal, que a gente estava cansado de ir em evento e sempre rolar treta. Por mais que rolasse um Mosh Pit, que é o que a gente gosta também, a gente queria um evento, além da virtual, a gente queria um evento que fosse 100% vegetariano, sem consumo de drogas. Sabe, onde as pessoas pudessem ir para se encontrar, ter um relacionamento bom e tal. E a gente começou a trocar uma ideia e fomos fomentando, assim, tipo, ah, vamos fazer um evento, vamos, marcamos uma data. Em um mês a gente realizou o primeiro Good Day e o nome Good Day vem exatamente dessa nossa ideia, tipo, de realizar um dia bom, assim, sabe? Proporcionar para as pessoas que estão com cunho cultural, assim, tipo, desamorrecido ou eles não têm acesso. Então, a gente veio com essa ideia para levar essa cultura para as pessoas, focar o vegetarianismo, focar o veganismo, o Stray Ed, realmente focar, assim, uma ética das pessoas. Hoje a gente está contando com exposição de zine, com material de arte cênicas, seja na parte de grafite, seja na parte do material que as bandas mesmas trazem para vender. Tanto com as exposições de zine, vendendo lanche vegetariano, seja tendo exposição de arte, pintura ao vivo. Então, divulgar um pouco de informação, tem bastante material contra a cultura, é uma parada bem anarquista mesmo. E, infelizmente, para entregar, distribuir ficaria caro, a gente só expõe mesmo, se todo mundo quiser chegar aí, chega ali. Tem alguns zines que a gente distribui, pá, mas é uma ou outra edição. E essa é a outra proposta do Good Day também, levar um pouco de informação para que chegue em casa e não seja um dia vão, assim, que as pessoas venham e saiam sabendo mais do que chegarem. Espera aí, Rafis. E aí galera, meu nome é Rian, eu que fico responsável aqui pela partida. A parte da comida, no nosso evento, no Good Day, aqui com a Abaté. E, tipo, a parte da comida, assim, eu faço porque é o que eu gosto mais de fazer, assim, na vida. É cozinhar, tipo, com meus amigos, pra galera que vai colar aí daqui a pouco. Ainda mais porque esse alimento que a gente faz aqui, o nome é pra Saddam. Tipo, é uma comida que a gente faz e a gente oferece pra Krishna. Porque a gente é... Alguns de nós somos devotos. Então, a gente faz essa comida pra Krishna. Por isso que ela é tão saborosa, assim, porque a gente não faz, assim, com... A gente não faz com o intuito, assim, de fazer só uma comida, mas a gente faz com o coração mesmo. Porque a gente oferece pra Deus primeiro, antes da gente poder comer. Então, por isso que ele tem um cheiro tão gostoso, é tão saboroso, que o pessoal gosta tanto. Dá uma filmada aqui pra você ver como é que é e tal. Isso aqui é só uns vegetais, com cenoura, batata, vagem e brócolis. Uma coisa, assim, que fica bem saborosa, assim. E não é tão difícil de fazer, assim. E a gente... Aqui a gente faz, assim, com gosto. Pra dar pro pessoal depois, no final do tempo. E além disso, tem mais o que? Bom, daí além dessa aqui... Ah, é. O mais importante, tudo vegan. Tudo livre de crueldade animal, porque não tem a mesma diferença em nós pros animais. Então a gente faz essa comida que é totalmente livre de nenhum produto animal, só pra... Pra gente poder dar pro pessoal e tal, pra... O pessoal ver, assim, que, poxa, não precisa de um bife no meu prato pra mim. Pra mim alimentar. Ah, posso me alimentar muito bem, só com a comida vinda da terra, dos vegetais. Isso, assim, é um alimento de vida. Não uma... Um animal morto, né? Que é vindo de sangue e tal. Vem todo o sofrimento atrás. Ó. Deixa eu ver o que é mais. Não, só... Tirando, tem a comida que a gente faz também, que a gente vende, né? Daí tem os nossos... Tem os muffins de chocolate. Tem o... Tem mais um pãozinho, que é com hambúrguer e vigarela. Que a vigarela é o substituto da mussarela, que a gente faz aqui e tal. Fica... Pô, fica muito bom. Fica bacana ficar andando. Tá. E só a minha parte, só a parte da corrida. Beleza. Beleza. Eu acho interessante do evento do Moon Day, que é um evento totalmente independente. Os coletivos, no total da CRIU, assim, são 10 pessoas, no máximo. Assim, a gente conta com os amigos, mas o pessoal que se reúne sempre, assim, pra estar fazendo o evento, são 10 pessoas e a gente faz corre, cada um com um pouquinho que tem, faz os seus corres pra tentar fazer um evento diferenciado. E eu acho que o legal do Moon Day é que, pô, é um evento no interior, onde a gente traz essa cultura bem forte, coloca a exposição, sabe? Coloca os materiais pra mudar a cabeça das pessoas. Na verdade, pra orientar, né? Mas tentar oferecer pra elas essa cultura que tava tão distante ultimamente. E eu acho que o Moon Day, como um evento independente, assim, ele traz um pouco mais da agressividade, assim. Então, por isso, assim, a gente traz umas bandas de hardcore, de metal, que também é o que a galera gosta. E tá crescendo bastante aqui no Vale também. A gente queria isso, cara. Perfeito. Obrigadão, hein? Obrigado. 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 Obrigado.